Oi gente, eu sou a Jéssica Guedes e antes de entrar no assunto de hoje, quero fazer um convite muito especial. Agora nós temos um aplicativo na Play Store com técnicas de lei da atração, vídeos, artigos, meditações e muito mais. Link na descrição. Gente, se você for pra biblioteca, você geralmente vai ver bestsellers de um autor bem conhecido, Napoleon Hill. Você provavelmente já viu mais esperto que o Diabo. Eu já li o Quem Pensa Enriquece e o Mais Esperto Que o Diabo foi até a metade, não terminei ainda. Maravilha. Então você, no Quem Pensa Enriquece, se você se lembrar, você provavelmente leu o trecho de Transmutação Sexual. Você lembra, irmão? Aham, sim. É um dos princípios de sucesso dele. O que é transmutação sexual? Napoleon Hill entrevistou então as pessoas mais sucedidas do tempo dele e dedicou 25 anos de sua vida só pra descobrir então uma fórmula de sucesso. E ele descobriu que nos maiores gênios da humanidade, Edison... Só sei o nome dele agora. Thomas Edison, que foi pioneiro da eletricidade. Henry Ford. Eu lembro que tinha uma lista gigante lá. Gigantesca, cara. O cara que inventou o telefone. Quem foi, cara? O Bell, não? Graham Bell, isso. Enfim, entrevistou todos esses gênios que, cara, sem eles a gente nem teria essa tecnologia aqui, por exemplo. Parcialmente. E ele descobriu que todos esses indivíduos masterizaram a arte da transmutação sexual. Então eles não desgastaram a sua energia sexual, mas eles transmutaram. Transmutação, na verdade, tem raízes no antigo Egito e também Grécia, que significava nada mais do que transformação. Foi daí que surgiram então conceitos como alquimia. Paulo Coelho escreveu bastante sobre isso no livro dele, bem conhecido. E essa alquimia interna é transformar essa energia sexual que você tem em algo criativo. Alquimia interna, como assim? O que é isso? Por exemplo, você tem aquela noção de transformar chumbo em ouro, certo? Mas, na verdade, você transforma a energia sexual etérica em criatividade. Depois, ele fala que isso é... Se você conseguir fazer isso, você atinge o platô de um gênio. Então você tem a sua energia sexual, ao invés de desgastar isso através de masturbação, sexo e simplesmente sem nenhum sentido maior ejacular, você usa essa energia sexual para colocar isso no seu trabalho, para se autodesenvolver, para fazer literalmente qualquer coisa. Se você se interessar por sedução, você começa a pegar mais mulheres. Se você quer mais dinheiro, você começa a ganhar mais dinheiro. Porque você tem, afinal, toda essa energia vital. De novo, vou pegar o daoísmo. Eles falam sobre ti, ki, outras culturas, como por exemplo... A gente tem o daoísmo que fala sobre ti. No hinduísmo, eles têm kundalini, que é a energia serpente, certo? Que, na verdade, demonstra dois nervos que a gente tem dentro de nós. Que, numa forma de uma hélix, conecta, então, o chakra basal, que é um osso gigantesco na base da coluna, com a nossa glândula pineal. E assim você consegue atingir estados transcendentais. Então tem tudo direto a correlação com isso. E se você, de fato, na prática, fazer a transmutação sexual, você vai perceber que, tipo, o poder é gigantesco. The Pauline Hill mesmo escreve que você vai ter mais coragem, vigor, determinação. Mais energia. Mais energia. Você vai conseguir visualizar melhor, certo? E tudo isso só consegue ser comprovado você mesmo praticando. Eu sinto isso em mim. Ela acha que eu não consigo generalizar e falar, cara, faça isso, vai funcionar para ti. Faça o teste. Você tem nada a perder, cara. O que você tem a perder? Sete dias? O que são sete dias? Dessas experiências que tu sacou que existia um universo, sei lá, consciente, espiritual, por trás da existência. Foi a partir daí que eu tinha pensado nisso antes. Eu atingi duas vezes no estado natural, durante meditação, estados superiores também. Agora, a questão é o que foi mais poderoso. Eu diria que psicodélicos têm o potencial maior de te colocar, de fato, nesse estado de consciência elevados. Com meditação é muito difícil. Se você conseguir, na minha experiência, é sorte. Porque, na verdade, cara, te leva muito tempo, realmente, a conseguir atingir esses estados que budistas chamam de nirvana ou moksha no hinduísmo. Tu chegou nesse aí, no nirvana? Eu não sei, irmão. Porque eu não tenho nenhum parâmetro. Como que eu vou saber se é paraíso ou o que seja? Isso poderia ser uma ilusão do meu ego, para eu agora inflar meu ego e falar, ah, atingi nirvana, entendeu? O que eu sei, cara? Eu simplesmente atingi um estado de não-dualidade também, naturalmente, agora, numa meditação. E parecia que eu fazia parte do universo. Então, parecia, de fato, tudo um oceano. Eu era esse oceano. Muito interessante. Quanto tempo meditando diariamente ou dia sim, dia não, para tu conseguir chegar nesse ponto aí? Eu lembro que foi bem no início, na verdade, também. Depois de sete meses já, se não me engano. Ah, é bastante, Jor? Não sei, irmão. Mas todo dia, um dia sim, um dia não, trezeiro por semana, como é que é? Era todos os dias. Todos os dias? Era todos os dias. Mas eu não sei se é muito, viu, irmão? Porque tem monges que meditam, cara, o dia inteiro. Tem iogues que fazem nada mais do que ficar acima de uma perna e meditarem. Porque ioga não é só esse ato aqui. Pode ser dança. Pode ser levantar um braço e deixar o braço em cima. É tudo questão de mindfulness. Você ficar presente, cara. Trazer a sua consciência para o agora. Sim. Qual é a técnica que tu usa para estar presente? Porque isso é um negócio muito difícil durante a meditação. Qual é a... O Flamino, ele me falou aqui no podcast, ele falou, sempre que tu começar a meditar e tu se perder no pensamento, tu pergunta para o teu consciente, ou sei lá, se faz essa pergunta, qual vai ser o teu próximo pensamento depois desse? E aí tu vai ficar presente por um tempo. Interessante. Interessante? Não. Você já fez o teste disso? Sim, foi a primeira vez que eu senti algo diferente nas minhas meditações. Ah, interessante. Você ficou mais consciente, então? Sim, e eu senti uma energia diferente quando eu perguntei para o meu cérebro, o que você vai pensar depois dessa bobagem que você está pensando agora? E aí ele ficou um tempo sem nada. Sim. Sem nada. Sim. E aí eu senti um negócio... Eu fico de olho fechado, né? E eu vi o que meu olho enxerga quando eu estou de olho fechado, por exemplo. Eu consegui ver uma coisa meio amarelada, assim. Ah, interessante. Eu nunca tinha visto isso, eu medito de olho fechado sempre, eu nunca tinha visto que tinha essa cor, então eu fiquei muito presente. E aí depois de um tempo vem o próximo pensamento, né? Aí quando vem o próximo pensamento eu pergunto de novo. Tá, eu entendi que eu me perdi, qual o próximo pensamento que essa cabeça vai pensar agora? E aí eu fiquei de novo mais um tempo. E aí eu fui fazendo esse exercício. É interessante isso porque a nossa mente funciona que nem um loop, né, cara? A gente fica pensando, pensando, pensando sem pausa. Os budistas chamam isso de monkey mind, né? Mente macaca. Então macaco pulando pra lá, pra cá, o tempo todo. Então o que o Douglas mencionou, então, foi uma técnica que você mesmo aplicou, né? Que é bem poderosa. Você, então, encerra essa cadeia de pensamentos inconscientes. Porque, de fato, você não consegue determinar o que você vai pensar. Qual vai ser o seu próximo pensamento. É muito difícil. Tipo, se você achar que você consegue, você tá se iludindo, cara. Porque sua mente tá non-stop aí, tipo, no loop. Mas traz consciência. Porque agora, opa, agora não. Ok. Eu vou analisar qual vai ser o seu próximo pensamento. Então você tá consciente. É uma técnica, tipo, eu fiz o teste já, algumas vezes só. Mas eu acredito que, cara, tem muitas técnicas. Eu faço respiração, cara. Pra cada um é diferente. Tem algumas mais fáceis, outras mais, enfim. A tua é a respiração. A minha é a respiração, bem básica. Eu tento essa, só que eu me perco. Eu concentro na respiração por pouquíssimo tempo. Dá 10 segundos e eu já fui embora da respiração e a cabeça tá... Quando ele me fez essa pergunta, aqui no programa, ele falou... Eu tava falando sobre meditação com ele. Ele falou, qual vai ser o teu próximo pensamento agora? Eu travei na hora. O que tá acontecendo? Ah, tem comida. Olha o monarca aí. Trouxe um madeiro pra nós. É o merchan do madeiro? Cara, não. Vamos fazer. Vegetariano, irmão. Sou vegetariano, no caso. Ah, é? Tu vegetariano também? É? Vamos falar sobre isso também. O que que é isso aqui? Tá pouco gordura. Você é coxinha vegana, vegetariano? Pelo visto, não. Pela embalagem gordurada, acho que não é. Mas quando ele me falou, ele falou... Qual vai ser o teu próximo pensamento agora? Cara, eu fiquei vazio na hora. Ele me esvaziou. Eu não senti nada. Eu não sabia mais o que falar. Eu fiquei quieto. Aí eu falei só a real. Só o presente. Eu falei, cara, eu não sei. Eu tô travado agora. Aí ele falou, tá num estado de consciência agora. Essa foi a que funcionou pra mim. Essa é foda. Tua respiração de boa. Tu nunca foi um cara muito... De ficar viajando tanto assim. Assim, viajar sim, constantemente. Mas no ponto de não conseguir concentrar na respiração, né? Isso, a meditação daí reverteu. Eu já fui assim também. De viajar demais, cara. Pensar demais. E na verdade, irmão, comecei com a meditação bizarramente aos sete anos de idade. Caralho, como assim? Isso foi por sorte. Coincidência se existir, eu não sei. Mas, enfim, destino. Eu não sei o que foi. Mas aconteceu comigo. Eles me colocaram, então, nesse mini grupo de reabilitação emocional. Porque eu sofria bullying bastante nessa época. Lá na Alemanha. Na Alemanha. Porque eu não falava idioma. E, enfim, era gordinho também. Óculos, etc. Aquela coisa de criança, cara. Não fazer bullying com outros. E eles me colocaram, então, junto com os caras que faziam bullying comigo dentro de uma mini turma espiritual. E daí a gente aprendeu técnicas de meditação, pranayama. Que é, por exemplo... Pranayama são exercícios respiratórios. Então, você tem essa parada. Que a gente tem aqueles dois nervos. Lembra que eu falei pra você? Que conectam o chakra inferior, basal, com a glampinel. Se chamam ida e pingala. Se não me engano, ida era... Ou é o nervo feminino, o lado feminino. Pingala, o lado masculino. Ou, se a gente falar sobre arquétipos, mãe e pai, simplesmente. E daí, eu lembro que o meu professor me ensinou que, cara. Toda vez que você sentir raiva, respire pelo nariz esquerdo. Porque isso é feminino. Você vai se acalmar. Acho que era dez vezes. E se ela for mulher, o que ela faz? Acho que é independente de gênero. Independente de gênero. Fazendo a metade. E daí, em contrapartida. Se você se sentir muito, cara, leve. E você, na verdade, precisaria agora trabalhar. E, tipo, produzir. Que é a energia masculina. Respire pro lado direito. E aprendi isso. E só, ano passado, eu cheguei à realização que, cara. Isso foi pra anayama que eu aprendi. Que é, tipo, um exercício muito poderoso no hinduísmo. Que iogues ensinam. Você tem, então, muitas técnicas, né? Acho bem interessante como eles fazem. Parece bem estético. Não sei. É legal ver esses exercícios como eles fazem. Ah, entendi. Super rápido. E isso sobre isso, então. Em meditação, eu aprendi também. Lembro que eu aprendi isso de tal forma que eu repetia mentalmente. Eu sou forte. Então, foi, na verdade, mais uma autoafirmação que eu fazia no estado meditativo. Mas, eu aprendi a meditação através de respiração. Então, eu lembro que meu professor me ensinou aos sete anos. Foque ou esteja presente na pequena pausa. Depois da inalação. E na transição de exalação para inalação de novo. Ó. Isso aqui é apresentando presença. Você precisa manter presença. Se não. Aqui, nesse ponto, eu já começo a pensar sobre uma parada. Aqui, de novo. Daí, aqui, eu só me rio aqui. Ah, peraí, preciso voltar. Então, vocês conseguem nesses pontos. E daí, acredito que foi isso que me moveu depois, durante a faculdade, irmão. De voltar a meditar. Porque, afinal, eu estava sofrendo com esses problemas de concentração. E também de muita hiperatividade. E daí, eu me lembrei. Cara, eu meditava antes, aos sete anos. Por que não testar agora de novo? E, desde então, eu comecei a meditar, cara. Não todos os dias. Fiz umas pausas de vez em quando. Fiz um experimento, né? Fiquei tantos dias sem meditar. E qual foi a... Qual foi a diferença? Qual foi a diferença quando tu não meditava e tu começou? Vamos meditar. O que tu sentiu de evolução? E depois, quando fez a pausa, qual foi a regressão que tu sentiu? Cara, eu sinto que, quando parei de meditar, fiquei mais negativo, cara. Mais negativo, simplesmente. Eu me identifiquei mais com pensamentos. Porque a sacada da meditação é isso, cara. Você tem, então, esses pensamentos constantes, inconscientes. Que foram plantados lá na infância, cara. Que são baseados em crenças suas. Que você programa até os quatro anos de idade. E... São pensamentos, assim, cara. Sem sentido, realmente. Que você pensa, na maioria das vezes. Zero produtivos são, tipo, essa conversa, cara. Blá, 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 blá. E são negativos, né? E negativos, muitas vezes. Porque a mente tem essa tendência de ser negativa. Então... Porque é uma defesa dela? Provavelmente, cara. Provavelmente. Eu me acredito na defesa do ego. De querer se proteger. Por isso... Ah, pensa agora sobre preocupações, cara. O que pode dar errado. Antes de eu vir pra cá. Cara, minha mente já começou a reproduzir alguns cenários negativos. Ah, e se der branco, etc. Ou antes de provas, bem comum. E se não soubesse as respostas, cara. E aí tu não vive o presente. Exato. Você escapa, então, o momento presente. Você se identifica com esses pensamentos. Que são apenas pensamentos, cara. Isso também é uma sacada, assim. São pensamentos. Você não é seus pensamentos. Agora, a questão de onde vem pensamentos. O que são pensamentos, então? A gente não sabe. A ciência não sabe, Toshi. O que são pensamentos. Olha que absurdo. Mas, eu quero dar uma parábola budista aqui nesse instante. O Buda falou que tem um discípulo que perguntou pro Buda. Não sei se foi o mestre Zen, mas enfim. Mestre, o que são pensamentos? De onde vem? Daí o mestre Zen respondeu. Você tem um guerreiro na batalha, certo? Correndo pelo campo de batalha. Agora imagina flechas penetrando o corpo dele. Flechas de lá, de lá, de lá. Nesse momento, o guerreiro não vai questionar de onde as flechas vêm. Ele simplesmente tira as flechas um depois da outra. E pensamentos, a mesma coisa. Não se preocupe com a origem, de onde vem. Porque isso também é um pensamento. Sim. Você entende? Então, simplesmente aceite. Esteja consciente de pensamentos. Não tente eliminar pensamentos também. Isso é ridículo. Isso que muitos não entendem na meditação. Tipo, preciso resistir pensamentos. Para de pensar. Isso é um pensamento em si. Tem que aceitar ele e deixar ele ir. Exato. Esse é o princípio de Zen Budismo, então. Simplesmente aceitar. Seja. Seja. Eu tenho uma série da Netflix também. Não sei se tu viu. Que é Meditação Guiada. E acho que no primeiro episódio eles mostram uma analogia para tu entender os teus pensamentos. Como se tu tivesse parado numa estrada. Na beira da estrada vendo os carros passar. E os pensamentos são... Os carros são o seu pensamento. Interessante. E aí ele mostra. A tendência que a gente tem é de tentar correr atrás do carro. Ver qual é a placa. E tentar ir atrás. E se meter no meio da pista. E aí ele ensina a fazer mais esse papel de espectador desse trânsito. Isso. Perfeito. E não... Enfim. Não achar que ele... Mas eu sempre pergunto para... Quando a pessoa vem aqui e a gente acaba caindo nesse assunto. Eu sempre pergunto por que que o cérebro tem essa armadilha. De nos levar para baixo. De criar essas merdas. Aí tu falou que isso vem do ego. O que que é ego? Ego é um conjunto de sentimentos. Ou seja, emoções. Pensamentos. Crenças. E como você mesmo se enxerga. E como outros te veem. Aliás, esse como outros te enxergam já é persona. Se a gente pegar conceitos jungianos. Então, Freud falou mais sobre ego. Ele consolidou esse conhecimento mais. Jung falou mais sobre persona. E o inconsciente. Mas se a gente seguir então a ideia de Freud. É que a gente tem ego. Certo? Mas a gente também tem outras substruturas. Como id. Que é identidade. E... Super ego. De fato. Super ego. Que são tipo... É mais o coletivo. Como você pensa. Então, você é movido realmente nada mais do que... Segundo Freud. Através de diversas subpersonalidades dentro de você. E é incrivelmente complexo então como o ego funciona. Agora, o que religiões e tradições orientais falam. É que ego é uma ilusão. Não é você. É apenas algo necessário. Uma estrutura necessária. Para você navegar esse plano. Mas você, na verdade, é aquilo que observa o ego. E isso você consegue experienciar. Através de meditação. Psicodélicos também. Quando você não tem pensamentos. E você então é o observador dos pensamentos. E sensações e emoções. Então, o que acontece, por exemplo, se eu jogar essa garrafa na sua cabeça. Você provavelmente vai ficar bravo. Ou essa é a reação da maioria das pessoas. Então, elas se tornam essa emoção de raiva. Se identificam na hora. Agora, é muito difícil você manter a presença enquanto jogar a garrafa na sua cabeça. Isso já requer um nível de mestre para você fazer isso. Mas, teoricamente, presumindo. Se você conseguir fazer isso. Aqui você entende então a grande sacada. Que espiritualidade e todas as religiões realmente mencionam. Que você não é seus pensamentos e emoções. Você transcende isso. Você é aquilo que experiencia isso. Então, toda essa complexidade que existe dentro do cérebro do ser humano. São ferramentas para a gente conseguir viver nesse mundo. E interagir nele. Isso. E essa voz que percebe os pensamentos. O que ela é? A voz que percebe os pensamentos. É. Porque eu... Quando eu medito, eu vejo todas as vozes que tem. Até chegar numa que eu acho que é a primeira. A originária. Que sou eu de verdade. E é que consegue perceber. Estou presente. E é que consegue ver o que está acontecendo. Observar o pensamento. Porque tem uma voz que está observando o pensamento. Essa voz é o quê? É gente de verdade? Que porra é essa? Cara, eu acredito que continua sendo uma voz do ego. Mas você falou uma coisa bem interessante. Que parece uma voz mais autêntica. Você falou. Ou mais eu. Pode ser talvez... Eu maior intuição, cara. Eu não sei. Eu não sei. Intuição é uma coisa de louco. Intuição é foda. É foda, cara. São conceitos assim que... Acho que a gente não trata o suficiente, saca? A gente entende muito pouco sobre isso. E eu com certeza não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso. Não, mas se a gente experiencia a vida, a gente pode falar. Sim, sim. Não sei, irmão. Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas... Maravilhoso. Isso vai virar um meme. Lei da atração. Já ouviu falar? Já. Mas pode... Sempre parece algo místico, né? Tipo, lei da atração, love attraction. Mas é nada mais do que essa ideia, então, que... O que você mentaliza, você manifesta. E o mais impactante para mim, cara, acredito, foi... Uma certa noção. E não só uma noção, mas uma sabedoria de realmente saber dentro de mim. Desde a adolescência e desde os 12 anos, talvez. De ser uma pessoa sucedida. Eu não sei como isso surgiu, mas eu sabia que eu sou uma pessoa sucedida. Por algum motivo. E eu, sem saber, utilizei a lei da atração. Para manifestar sucesso. Agora, é lógico. O sucesso é muito amplo. Naquilo que é sucesso. Para mim não foi, tipo, ser milionário. E, tipo, um monte de dinheiro. Enfim. Mulheres, fama, etc. Isso foi, tipo, se manifestando gradualmente. E, para mim, foi mais a emoção, assim, que eu criei. Que é, tipo, uma emoção de abundância. E, de novo, sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Só depois que eu comecei a estudar a lei da atração. É que eu consegui aplicar isso tecnicamente. E daí, de fato, mentalizar não só, tipo, macro metas que eu chamo. Ou seja, tipo, visões grandes, assim. Mas também coisas pequenas. Então, tipo, para evitar, por exemplo, procrastinação. Não está afim de treinar? Cara, se visualize na academia. Fazendo exercício. E, tipo, capte a emoção. Porque o que você mentaliza vai, tipo, de fato, alterar fisiologicamente o seu cérebro. Isso é, tipo, bizarro. Mas o que você meramente mentaliza comunica para o seu cérebro. Olha, isso é uma experiência, de fato, que você está tendo. E não consegue diferenciar entre realidade e pensamento. E daí, lógico, você consegue transferir isso agora para coisas maiores. Então, supondo que você quer, tipo, sucesso, né? Você precisa claramente decidir o que é sucesso para você. Então, você quer dinheiro? Como o Napoleonello fala. Eu sou, tipo, muito discípulo dele. Qual que é a soma de dinheiro que você quer? Exata. E, tipo, que prazo? Porque você não tem ideia de quão eficaz os prazos podem ser. Se você não colocar prazo, cara, boa sorte. Tipo, 10 anos, você não vai ter manifestado isso. Então, prazo 2025. Ah, agora sim, né? Durante esse tempo, você vai dar espaço para a sua mente subconsciente atrair, então, essas circunstâncias. E aqui, eu consegui indicar um livro excelente, que é o Poder do Subconsciente. Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Que é, tipo, a Bíblia de Lei da Atração. Uma das Bíblias. Onde ele explica, então, o poder da mente subconsciente. Ou o que ele chama de inteligência infinita. E Deus também. Que controla a maior parte de você, realmente. Se você pedir, você recebe. Ele dá bastante contextualizações com a Bíblia também, né? Então, a Bíblia fala, peça e você receberá. Ou bata na porta, a porta vai se abrir. Tem um trecho também no Evangelho de São Tomé. Se você transformar, então, pensamento e emoção em um, você vai ser capaz de mover montanhas. Mais ou menos assim. Não consigo, eu sou péssimo em citar. E emoção em um? Isso. Não está explicitamente escrito assim, né? Mas se interpreta dessa forma, dentro do ramo de desenvolvimento pessoal. E concordei com isso também, porque faz muito sentido. Se você transforma pensamento e emoção em um, ou seja, não basta você ter um pensamento, ah, quero ser rico, ou mesmo as coisas com afirmações positivas, eu sou positivo, eu sou atraente. O que você faz com isso, na verdade, é implicar para si mesmo que você não é atraente. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Você entende? Depende da vibe que tu fala. É, depende da vibe. Que tu fala essa frase. Emoção. Emoção é primordial. Emoção, energia vibrando numa certa frequência. Nada mais, nada menos. Então, se você sente amor genuíno, cara. E tipo, agora você consegue visualizar, por exemplo, o seu primeiro beijo. Algum momento na sua vida onde você sentiu, assim, supremo amor. Sinta isso agora. E daí, você consegue fazer a mesma coisa para uma visão futura, cara. E é essa emoção que, de fato, daí vai atrair as circunstâncias que você precisa. Eu sei que pode parecer muito místico, tipo, abstrato isso. Mas, cara, você não tem noção, assim, quanto você está manifestando sem você perceber. Sim. Tipo, a qualquer hora, assim. Você come, você manifesta, então, o ato de comer. E você, tipo, não pensa sobre essas coisas. Seu subconsciente regulando tudo, a maior parte dessas coisas. A tua emoção, né? Quando você vai dormir, etc. Ela está manifestada na forma como tu pega o garfo. É isso que você está dizendo? Isso, isso, isso. Como exemplo, assim, bem pragmático para não ficar muito abstrato. E desejo sexual, a gente consegue contextualizar isso também. Segundo Napoleon Hill. E se você pensar bem sobre isso, você também vai concordar. O desejo sexual é o mais poderoso de todos. Depois amor, depois desejo por fama, dinheiro e sucesso. Lógico. A gente consegue debater, mas, né? Sexo é extremamente poderoso. A gente é movido por isso. Imagina só, tipo, ter sexo com uma pessoa que você ama. Isso te deixa louco. O meu coração, pessoalmente, começa a bater, tipo, uma forte. Eu sinto isso. Amor também é extremamente forte. Então, o que você faz com emoções é utilizar emoções, principalmente essas mais fortes, amor e sexo, para carregar pensamentos. Porque você precisa entender uma coisa. Pensamentos é apenas energia, forma energética. Agora, vai depender da intensidade desse pensamento, se você, tipo, de fato, vai conseguir manifestar aquilo que você quer ardentemente e não só, tipo, ah, quero. Existe uma grande diferença, assim. Ah, acho que eu quero dinheiro, irmão. E eu quero dinheiro, irmão. Saca? Então, você carrega com emoção o pensamento. E, no caso ideal, você utiliza, então, sexo, desejo sexual, amor. E aqui você transmuta. Então, de novo, sua sexualidade cria uma visão para manifestar isso na vida real. E você faz isso de tal forma que está acontecendo agora, nesse momento. Porque, de novo, não existe diferença entre pensamento e realidade. Está acontecendo agora, nesse momento. Então, você não deseja nada, no fundo. Essa é a conclusão. Você não deseja nada, você já é aquilo. E aqui, onde paradas como fake it till you make it faz sentido, não, finge até você ser aquilo. Bem popular entre empreendedores. Gary V. Falam bastante sobre esses empreendedores, assim, tipo, fake it till you make it, cara. Você tem que fingir até ser aquilo. É a lei da atração, cara. No meio da comédia também tem isso. Quando o pessoal mais experiente, eles falam para quem está começando, cara, finge que você é bom e sobe no palco e faz. E finge que você é bom. Exato. E, uma hora, você vai encontrar o ponto. Sim. Tu leu também o Segredos da Mente Milionária? Eu tinha visto o livro, quase comprei, mas não li ainda, cara. Não comprei também. Esse é bom, porque ele fala sobre... Tu acha que é só... Tipo assim, o cara deve pensar, é bobagem, coisa de investimento. Não, é meio Napoleão Rio também. Sim. É meio pensamento e tal. E eu acho que é nesse livro que tem um esquema que é... Se eu não me engano, emoções se transformam em pensamentos. Pensamentos se transformam em ações, eu acho que é isso. E ações se transformam em alguma coisa. Eu acho que esse é o esquema. Bom, eu aprendi de tal forma, irmão, que é pensamento primeiro, que causa emoção. Emoção causa reação. Tenho certeza que é dessa forma. Então, eu confundi o... Porque até faz sentido, né? Se tem uma emoção, tu vai pensar a partir daquela emoção, mas é o contrário? Não. Você tem pensamento primeiro. Muitos não percebem isso, porque, de novo, a gente conversou sobre isso também. Os pensamentos são tão inconscientes, cara, que você nem percebe que você está pensando. Mas a emoção você sente, lógico. Pensamento você raramente vê. Só se você tiver muita presença, você consegue observar. Opa, peraí. Agora tu tem um pensamento de autossabotagem. E por isso que eu estou me sentindo assim. Então, o pensamento gera emoção. Isso. E o pensamento vem daquela configuração inicial, primária do teu cérebro. Isso. E aí ele gera as emoções que te fazem agir no mundo. Isso. De acordo com aquelas emoções. E se for uma emoção negativa, a gente vai formar negativo. Exatamente. Saquei. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, provavelmente vai gostar dessa playlist completa com muito mais relatos de famosos e pessoas de sucesso que tiveram suas vidas mudadas através da lei da atração. Lembre-se de curtir o vídeo se você gostou. Se você quiser assistir o podcast completo, eu vou deixar todos os links tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Um super, hiper, ultra, mega beijo e tchau, tchau.